Swinga na ginga da mina, do sol Swinga na ginga da mina, do sol Swinga na ginga da rima da mina India Que representa na trilha, qualquer família nativa Descendente do estupido Mais que viviam pelos litorais Meus raízes são meus ancestrais Então me diz o que é que a Carioca tem Praia samba, com suor e ginga Ala Jorge bem, tem malemolência No estilo, sapiência no instinto Geografia e grafismo, sensual Libido, abençoado Pelo Cristo Redentor, criado Apoador, local, sente o calor Normal, rio, fé, isso que é Mil graus, fé, isso que é mil graus É Carioca Passa o microfone Keep it up, it's me